Nadarão na segunda série, na raiva 3, Gustavo Celere, Maria Lara Marcelos, raiva 4, Gabriel Silva, Oswaldo Tonini, raiva 5, Délio Arrapombo, Colégio Oswaldo Tonini, raiva 6, Caio França, Colégio General Osório, raiva 7, Luzia Henrique I, Colégio Carrocel. Segunda série liberada, senhoras e senhores, no geral. A sua sua marcação. A sua sua marcação. O que é isso? Obrigado. Obrigado. Obrigado.